Olá, bem-vindos à segunda aula do curso de visão computacional por centro de imagens. Nessa segunda aula, nós vamos recapitular alguns dos pontos que nós resumimos na primeira aula, apresentando a visão geral do curso, e entrar de maneira um pouco mais profunda em alguns assuntos e conceitos ligados com imagens e aprendizado profundo usando redes neurais, que vão ser estudados em muito mais detalhe ao longo do curso. Então, essencialmente, eu vou dividir a aula em duas partes. A primeira parte, eu vou falar de conceitos básicos de processamento de imagens, visão computacional e de aplicações em imagens, e aí depois eu vou falar de conceitos básicos e metodologia de aprendizado profundo para sinais e para imagens, como a gente falou na aula passada. Então, falando de conceitos básicos, eu queria voltar àquele tema do paradigma dos quatro universos, que eu falei na aula passada, e aplicar isso para imagens. Então, a gente disse que esse paradigma dos quatro universos, ele considera quatro níveis de abstração para matemática aplicada computacional. Você tem o nível físico, o nível matemático, o nível de representação e o nível de implementação. São universos com as suas particularidades que vão cobrindo os diversos aspectos de matemática aplicada computacional. E, como eu falei, a questão aí é estudar o problema que a gente está estudando em matemática aplicada computacional, em cada nível, e entender os objetos naquele nível. E, mais que isso, como a gente tem esse paradigma dos quatro universos com níveis diferentes, que são interrelacionados, é importante entender a relação entre esses níveis, e, principalmente, como mapear, estabelecer correspondências entre objetos de um nível e do outro. e ver quais são as equivalências, que tipo de equivalências existe em termos conceituais, qualitativos e quantitativos, e, principalmente, ver a questão de diferenças. Então, eu mencionei na aula passada que você pode considerar o universo matemático com objetos contínuos, infinitos. Quando você cria o objeto correspondente no universo de representação, a representação, em geral, é discreta e, muitas vezes, finita. E é isso que você tem que implementar. Então, entender bem isso é muito importante. Eu falei, em geral, na aula passada, e agora a gente vai ver isso na prática para a imagem. Então, se a gente for pensar na imagem, quer dizer, a gente tem, no universo físico, a imagem física. O que é a imagem física? A imagem física é um sinal que corresponde a um objeto que, por um lado, ele é fotométrico, que a gente pode medir, é um sinal fotométrico, mas, por outro lado, é um sinal que é perceptual, porque ele é interpretado pelo ser humano. E, em muitos casos, aquele sinal só tem sentido se tiver uma interpretação. Então, tem esses dois lados da imagem física que a gente vai modelar no universo matemático, por algum modelo matemático, através de objetos matemáticos que capturam essas propriedades essenciais, tanto da imagem física quanto da imagem perceptual, no sentido fotométrico e no sentido perceptual. e, daí, a gente vai querer trabalhar ela no computador, então vai ter que criar uma representação discreta, com estruturas discretas que a gente vai poder manipular e analisar, e vai implementar isso no computador com estrutura de dados e algoritmos que vão manipular isso. Então, a base toda que a gente vai estudar em processos de imagem e visão computacional é como entender esses diversos níveis e como a imagem entra em cada um desses níveis e como é que eles se relacionam. E, aí, é interessante também considerar não só a imagem estática como a imagem dinâmica. Então, a imagem dinâmica é a imagem que varia com o tempo, e, aí, a gente tem, na verdade, o vídeo, e, aí, a gente leva em conta alguns outros aspectos que são muito importantes, principalmente para aplicações. A gente, até durante a pandemia, viu muito isso, que essa área evoluiu muito com o streaming, inclusive esse curso aqui está se beneficiando disso. e, aí, a gente estende essa questão de tudo que a gente viu para a imagem e para a imagem em movimento. Então, agora, pegando exatamente cada nível desses, se a gente pega a imagem física, a gente pode dizer o seguinte, que o que a gente tem, na realidade, no mundo físico não é uma imagem em si ou um vídeo, a gente tem, na realidade, um sistema de imagens. Então, nesse sentido, quer dizer, você tem uma fonte que vai gerar uma imagem ou um vídeo, você tem um canal que vai transmitir esse sinal e você tem um receptor que vai receber esse sinal. Quer dizer, então, nesse sentido, a gente fica muito concreto o que eu falei do aspecto fotométrico e do aspecto perceptual, porque, assim, o que é transmitido nesse canal é um sinal concreto, mas ele só tem sentido havendo essa conexão entre a fonte e o receptor. E, aí, a gente entendendo a imagem em vídeo como um sinal nesse sentido amplo que eu falei, é exatamente uma coisa mais importante do estudo. E, aí, dando alguns exemplos concretos disso, a gente tem, desde a coisa mais básica do mundo real, que é a visão humana, porque a visão humana é um sistema perceptual que a fonte é o mundo real. Quer dizer, são ambientes tridimensionais, com a iluminação, com os objetos, tem toda a física ali, quando a gente estuda sistemas gráficos e modelagem geométrica, a gente estuda isso, simular a física da visão, mas, no nosso caso, a gente está interessado nesse estímulo visual, como ele chega no sistema perceptual. Então, na verdade, aí é o sistema, é o mundo, como ele funciona, e os nossos olhos e o nosso cérebro. E, aí, você tem, além do aspecto de imagem natural, você tem o aspecto de imagem artificial, industrial. Então, você tem a fotografia, que é para imagens estáticas. Então, você tem uma câmera que tem um sistema óptico, tem sensores e produz imagens estáticas, e tem a televisão, que tem um sistema óptico, mas tem uma maneira de registrar imagem em movimento. E, também, o canal de distribuição para vídeo pode ser a televisão, que é o vídeo de broadcast, que tem transmissão por ondas de rádio, e você começa a ter novos sistemas que a gente está usando muito, que é o vídeo na internet, o streaming. E, aí, esses novos sistemas, eles podem se beneficiar de matemática aplicada computacional e matemática cognitiva. É o que é chamado da fotografia computacional e novos sensores, que são câmeras mais sofisticadas. Então, hoje em dia, se você pega um telefone celular de última geração, seja ele um iPhone, um Android, ele, na verdade, a câmera é uma câmera de vídeo que funciona usando redes neurais, tem processadores para redes neurais no dispositivo, tem firma especial para isso, e, muitas vezes, tem sensores que capturam não só a radiância, mas capturam informações geométricas, como a distância de cada ponto na cena ao ponto nodal da câmera. Isso permite uma série de aplicações. Então, o que eu queria enfatizar aqui é que a gente está juntando a matemática para sinais de mídia, levando em conta a percepção humana e a matemática cognitiva, a inteligência artificial, usando redes neurais. E aí, para a gente entender um pouco melhor como faz essa modelagem, quais são os melhores modelos no universo matemático, é importante a gente voltar àquela discussão do objeto de mídia e entender que o objeto de mídia tem um suporte geométrico e a função de atributos pode ser modelada de uma certa maneira e ver como é que isso se encaixa dentro de um sistema de comunicação. Então, como eu falei, aí tem um outro aspecto interessante que eu falei. Uma imagem, um vídeo, ele só tem sentido se ele é interpretado. Então, você tem... O Marshall McLuhan diria que é o meio e a mensagem. Então, essencialmente, o conteúdo ali que, por exemplo, em visão computacional, inteligência artificial, a gente vai querer fazer entender uma cena. Então, a gente tem toda uma técnica de entender uma cena, porque para interpretar uma imagem você tem que entender a cena, entender o conteúdo. Isso que a rede neural vai aprender. E aí dá para fazer uma porção de coisas em termos de aplicação e usar modelos matemáticos sofisticados. Um desses modelos que a gente vai usar é a teoria de informação, que é a parte mais básica desse sistema de comunicação. E a gente vai explorar isso muito, falar isso ao longo do curso. E aí a segunda coisa importante é entender que, para a gente modelar o conteúdo, entender as imagens, é interessante a gente entender e classificar os tipos de imagens que existem. Então, isso vai determinar as características dessas imagens. Inclusive, quando a gente volta mais para frente do curso, a gente falar de treinamento e falar de dados de treinamento, então, selecionar esses dados para as aplicações tem uma relação muito forte em entender os tipos de imagens e suas características. Então, como eu falei, você tem as imagens naturais, você tem as imagens artificiais. Então, é o jeito como ela é produzida. Então, se você pensar em imagens naturais, você pode fazer uma segunda subdivisão, que é imagens externas e internas. Aí você pode imaginar o seguinte, imagens externas têm objetos e espaços muito diferentes de imagens internas e também uma iluminação completamente diferente das imagens externas e internas. Isso aí já muda tudo. como você vai interpretar uma imagem natural. E imagens artificiais são produzidas pelo homem, então, podem ser pinturas, desenhos e, atualmente, até coisas de computação gráfica. E, como eu falei, com fotografia computacional, você, além de ter... A imagem é essencialmente 2D, quando você tem um vídeo, é uma informação bidimensional que varia com o tempo. Então, é um produto do espaço com o tempo, mas você tem sensores que capturam também geometria. Então, você pode ter imagem 2D, 3D, 4D, e isso vai depender da aplicação de como é que a gente está modelando o nosso modelo. E eu falei, quer dizer, essa dimensão extra pode ser o tempo, e quando essa dimensão extra é o tempo, ela é especial, porque, se a gente for pegar a física e a própria matemática de coisas dinâmicas, você tem um sistema dinâmico que tem certas regras. O tempo não é uma variável normal, é uma variável que é tratada de um jeito especial. Eu não diria que é uma variável independente, mas ela coloca uma restrição nas coisas, o jeito dela funcionar é diferente, tem toda uma coisa ligada com física e com coisas sofisticadas da própria matemática mesmo, a gente vai ver ao longo do curso. E aí, então, baseado nessas coisas que a gente falou da imagem no universo físico e suas aplicações, a gente pode pensar quais são os modelos matemáticos que a gente vai usar para retratar os aspectos fundamentais que a gente quer trabalhar, tanto para entender quanto para fazer aplicações. Então, essencialmente, a gente pode pegar três classes de modelos, são modelos determinísticos, probabilísticos e procedurais. Então, normalmente, o modelo determinístico, a gente vai modelar esse objeto de mídia através da função de atributos. E, em geral, ou você está modelando uma única imagem ou uma imagem que varia com o tempo e é uma coisa determinística. Por outro lado, você pode usar um modelo probabilístico onde você vai pensar, na verdade, num processo estocástico. E esse processo estocástico pode representar uma classe de imagens. E aí, quando você usa esses modelos probabilísticos, você está usando a modelagem para entender características no agregado de classes de imagens particulares, que podem ser até muito gerais. Por exemplo, você pode tentar entender qual é a distribuição de probabilidade de uma imagem natural. E você vai ver que, se você analisar isso estatisticamente, ela é bem diferente de uma imagem artificial. Isso tem estudos em visão computacional sobre isso, etc. E aí, finalmente, tem essa parte da imagem procedural que, você tendo de posse esses modelos determinísticos probabilísticos, você pode criar mecanismos para sintetizar ou ressintetizar imagens num contexto computacional de aplicações. E aí, a matemática é interessante porque você tem uma espécie de uma álgebra especial geracional, que você tem geradores e operadores e pode fazer muita coisa interessante e você pode fazer o processo reverso. Por exemplo, se você está estudando texturas, você pode pensar em síntese de texturas que essa síntese é feita baseada em certos geradores de elementos básicos com operadores que vão manipulando eles. Você pode aprender isso usando redes neurais. Então, na realidade, esses três tipos de modelos matemáticos se complementam e alguns têm uma importância maior para um certo tipo de aplicação e outros para outro. Por exemplo, quando falei de modelos probabilísticos, você vai ter isso muito para análise de imagens, para entender uma classe de imagens e poder fazer classificação segmentação e tal. Modelos determinísticos você pode usar para fazer reconstrução e modelos procedurais tem essa parte toda generativa que a gente vai ver também um pouco mais no final do curso. E aí, quais são os problemas que a gente encontra nesse contexto? Primeiro é a gente tem vários modelos matemáticos dessas naturezas que eu falei, determinística, probabilística e procedural e a gente tem que trabalhar com eles na prática, então tem que computar esses modelos, fazer cálculos e operações com eles e muitas vezes a gente vai querer fazer conversão de um modelo para o outro. E também pode levar em conta que a gente pode ter modelos híbridos que vai combinar esses modelos. Então, isso aí tudo a gente vai ver ao longo do curso de maneira específica. Uma coisa que é muito importante que está no contexto não só de visão computacional, de processamento de imagens e agora, mais recentemente, em aprendizagem de máquina, é a teoria básica de visão computacional do David Mark, que é considerado o pai da visão computacional, um dos pioneiros, e ele diz que as imagens em visão computacional, em termos perceptuais, matemáticos, você pode analisá-las em três níveis, no nível baixo, no nível intermediário e no nível alto. Então, uma imagem no nível baixo, essencialmente, você tem o dado bruto que vem de algum sensor que está capturando o sinal, que está capturando a imagem. Então, na prática, a gente tem os pixels, que são os elementos da imagem, picture elements. E aí, se a gente quer entender e fazer operações com essa imagem, com esse sinal, a gente vai ter que colocar a estrutura nela no nível intermediário. E aí tem toda uma teoria de que os elementos importantes dessas estruturas são arestas e texturas. E, daí, uma vez que você tem essa estrutura, você pode entender o que tem na imagem. Porque você vai ter regiões que correspondem a objetos e aí você pode fazer uma análise cognitiva da cena, considerando o que é cada objeto nessas respectivas regiões. E aí, isso aí corresponde na visão computacional e, por exemplo, de imagem clássica a você, na verdade, identificar features e segmentar a imagem. Então, você tem a extração de arestas, análise de textura, reconhecimento de padrões, que são coisas clássicas de procedimento de imagem e visão computacional e que agora a gente vai revisitar no contexto de aprendizagem de máquina usando redes neurais profundas. E aí, com isso tudo, quer dizer, entra, e a gente vai usar muito, como eu falei na aula passada, o conceito de objetos gráficos, que você tem o suporte geométrico e a função de atributos, e isso que, matematicamente, a gente vai trabalhar e é uma coisa geral que pode ser especializada. E, assim, a gente vai especializar agora para imagens e, se você for analisar um objeto gráfico para a imagem bruta, essencialmente, o que a gente tem ali é um objeto gráfico que tem um suporte geométrico muito simples, é uma região do plano, em geral, é um retângulo, mas tem uma função de atributos que é muito complexa, que vai dar um valor diferente a cada ponto dessa imagem, que, quando a gente discretizar, vai ser um pixel. Então, a questão é exatamente como é que a gente vai definir o suporte, esse domínio, como é que a gente vai modelar essa função de atributos e qual é o tipo de atributo realmente que a gente está modelando. então tudo funciona, como eu falei na aula passada, você tem o domínio contra domínio e essa função, mas se a gente quiser ir além e entender isso dentro do contexto do David Mark, que tem aqueles vários níveis de representação, a gente pode imaginar o seguinte, que você tem espaços de objetos gráficos, então uma imagem, qualquer que seja ela, ela vai ser um objeto num espaço gráfico, de imagens e aí você pode ter operadores que são operadores em espaços de objetos gráficos, de imagens e esses operadores eles podem operar dentro de um nível só ou passar de um nível para outro e aí com isso você cria uma representação e cria aquela estrutura que a gente estava vendo antes. Então esse diagrama aqui mostra muito bem como é que a coisa funciona, quer dizer, você tem o espaço de imagens brutas e você tem essencialmente as operações de processão de imagem vão trabalhar só nesse espaço de imagens brutas. Aí você tem uma imagem estruturada e aí você vai ter operadores de análise de imagem, então esses operadores são ligados com visão computacional. Por outro lado, quando você tem essa estrutura você pode transformar ela de novo numa imagem bruta para visualização etc., aí você vai ter operadores de síntese de imagem e esse diagrama que eu botei de maneira simplificada ele pode ser expandido de maneira telescópica que você tem vários níveis de estruturação, vários níveis de análise, vários níveis de síntese e vários níveis de processamento em cada nível e é um pouco isso que a gente vai usar quando começar a trabalhar com redes neurais e as redes neurais vão implementar isso, a gente vai ver isso mais no final da aula. E aí, para pegar uma parte matemática ligada com aprendizagem de máquina, a gente sabe que o aprendizagem de máquina e redes neurais são baseados em uma análise estatística dos dados para criar modelos de diversos tipos probabilísticos e daí a gente tem esse conceito de coleção de imagem que até foi um conceito que a gente também desenvolveu aqui no IMPA de uma maneira bastante pioneira que exatamente procura entender como que esses dados funcionam e como é que você pode trabalhar com esses dados e aí essencialmente você tem esses três aspectos que é o registro segmentação estimação de modelo e fusão que de uma certa maneira está ligado com aquelas operações básicas que eu falei ali e está ligado com como você vai usar isso num contexto tanto de aplicação e mais especificamente usando redes neurais então você pode imaginar que você tem um modelo ligado com uma coleção de imagens e por que essas operações que eu falei são importantes porque você tem imagens físicas que você quer caracterizar probabilisticamente e você vai fazer isso a partir dos dados então os dados vão ser uma coleção de imagens mas você para poder relacionar esses dados imagens diferentes primeiro você tem que registrar elas elas tem que estar com esse suporte geométrico compatível porque essa imagem é em abstrato mas quando você vai imaginar o suporte geométrico é um retângulo no plano euclidiano como é que esse retângulo vai estar onde e uma imagem como é que ela se relaciona com a outra e você vai ter objetos nessas em cada imagem dessa coleção que você quer relacionar e aí você tem que entender esses objetos e fazer segmentação para poder relacioná-los aí quando você faz segmentação e registro segmentação você vai ter dados compatíveis e esses dados compatíveis você pode usar exatamente para estimar o modelo ou determinístico ou probabilístico dessa coleção de imagens então você vai ter o seu modelo e esse modelo você pode usar para fazer várias coisas como fazer ressíntese para fazer classificação para fazer fusão e até gerar novas coleções de imagens então isso aqui é o big picture de usar dados e a gente vai implementar isso usando redes neurais isso inicialmente era feito com fotografia computacional e foi estendido para redes neurais é um pouco o que funciona nos smartphones de vocês implementação dessa matemática que eu estou falando então agora eu queria passar para a segunda parte da aula que é falar de aprendizagem profunda voltar alguns pontos que a gente discutiu na aula passada de terça-feira então essencialmente eu queria pegar três pontos focar em redes neurais profundas para a imagem é falar de operadores neurais para a imagem e métodos de aprendizado que assim dá uma primeira abordagem disso depois daquela visão geral e a gente vai especializar isso ao longo do curso então essencialmente voltando o que a gente tinha falado recapitulando as redes neurais profundas elas são baseadas no que a gente conhece do cérebro e em particular da visão computacional a gente sabe que o cérebro humano ele é dividido em regiões que tem os neurônios conectados de maneiras diferentes e essas regiões se interconectam e é uma coisa que nem todo mundo sabe mas quem estuda tanto visão computacional quanto neurociência sabe que praticamente 60% do cérebro humano é devotado para a visão computacional para a visão humana para a percepção e assim a visão esse mecanismo do cérebro humano que é visual ele na realidade não se restringe unicamente a visão que é capturada pelo olho humano porque se for pensar quando você dorme você vê imagens e eu fiz trabalhos de pesquisa com cegos e o cego também vê imagens só que não são as mesmas que a gente vê então é um negócio muito essencial e as redes neurais elas foram inspiradas nisso não que elas modelam como funciona no cérebro mas foram inspiradas nisso e aí como a gente falou na aula passada recapitulando quer dizer as redes neurais elas são formadas com esses neurônios ou perceptrons que são interconectados e a maneira como você interconecta eles vão estar ligados com essas diversas camadas e com as arquiteturas de redes neurais e a gente vai ver isso com bastante detalhe ao longo do curso pegando aquela visão geral que eu dei dos vários tipos e arquiteturas de redes neurais e aí para fechar eu queria falar exatamente de operadores usando de imagem usando redes neurais e exatamente ligar isso com essas operações básicas que é a parte de entender uma imagem é análise de imagem a parte de representar a imagem em si e também depois a parte de síntese de imagem a partir dessa representação então como eu falei na aula passada quer dizer essa parte de entender uma imagem de análise de imagem ela é muito baseada na percepção humana e na maneira como funciona as células perceptuais no cérebro então você tem em camadas diferentes do sistema perceptual células que vão detectar coisas mais simples e coisas mais complexas então essas características que elas vão extrair da imagem para criar estrutura são baseadas em operações que essas células fazem que matematicamente a gente vai estudar e ver que isso corresponde à operação de convolução que é uma operação básica na teoria de Fourier e teoria de sinais e esses operadores eles entram nas redes de convolução exatamente para dar o espaço de modelos que a gente vai usar para aprender então o que a gente vai fazer a gente vai ter operadores de convolução entre essas camadas da rede neural e elas vão gerar esses mapas de características com níveis diferentes de estruturação junto com outras operações que a gente vai ver ao longo do curso que é mudança de escala e etc e com isso a gente consegue entender a imagem naquele sentido que o David Marr estava falando você tem desde a imagem bruta que seria a entrada nessa rede até a imagem estruturada e compreendida então isso seria a parte de visão computacional e entendimento da imagem e aqui concretamente a gente pode ver numa rede neural como é que se manifesta o que a gente aprende então aqui essas duas camadas são de características de muito baixo nível então você vê que o que está sendo aprendido é os pesos da rede correspondem nessa primeira camada essencialmente há filtros que vão detectar arestas ou texturas muito básicas então você vê aqui que ele está isso aqui essa primeira parte aqui de cima que está com cinza e tal isso aqui é o filtro mesmo e aqui embaixo você tem as áreas da imagem que foram ativadas usando esse filtro então você vê que são arestas em direções diferentes as arestas são essencialmente regiões de alta variação da imagem que está ligado com gradientes depois vai falar isso mais ao longo do curso e aqui a mesma coisa quer dizer você está detectando como se fossem arestas de segunda ordem texturas você tem aqui por exemplo nesse pedaço aqui que estou mostrando tem umas texturas muito repetitivas e tal aí você tem níveis intermediários onde você já começa a ter regiões aqui e padrões por exemplo aqui em cima você tem esses padrões e tal e aí é um pouco mais difícil de entender esses filtros e chegando numa parte de textura de características de alto nível você tem aqui já os filtros e operadores de convolução que detectam objetos mesmo e já sabem o que é objeto por exemplo aqui você tem uma rede que foi treinada com imagens de cachorro gato etc aqui você tem uma área que tem várias imagens da cara de um cachorro cara de cão e aí você tem rosto de pessoas você tem flores então ele detecta objetos então você vai aumentando a estruturação e você tem essa hierarquia de features então cada nível quer dizer os operadores de convolução são treinados especializados para sinalizar e gerar isso e aí você usa isso depois no final para fazer classificação e uma série de outras coisas como a gente viu de maneira geral na primeira aula agora nessa parte de representação da imagem aí é um negócio bem diferente a gente vai ter uma rede neural que vai aprender a função de imagem naquele sentido que eu falei que é uma rede baseada em coordenadas e aí você vai ter um modelo que é dado por uma rede multilayer perceptron totalmente conectada pegando a representação implícita do sinal isso aí é muito bom para você fazer reconstrução então você pode trabalhar diretamente com o sinal em si com os atributos mas você pode analisar coisas de primeira ordem segunda ordem é o gradiente da imagem o laplaciano e fazer uma porção de coisas ali tanto em termos de reconstrução quanto em termos de síntese e aí quer dizer para você usar esses modelos você vai ter que usar métodos de treinamento então aí você tem o treinamento supervisionado que é o mais clássico e é muito usado para essa parte de análise de imagem e você tem o modelo de treinamento que é o treinamento não supervisionado que ele é um modelo que permite você entender classes de imagem e daí você serve tanto para poder fazer modelos generativos como para fazer combinar com outras técnicas para poder fazer modelos mais sofisticados então assim também voltando aqui para o aprendizado supervisionado pensando nos dados na rede nas features e no operação no caso aqui de classificação então isso aqui na verdade é um exemplo dos primeiros trabalhos que foi feito pelo Ian Lecum quando ele propôs as redes convolucionais então a ideia desse primeiro a gente vai ver isso no curso você tem um conjunto de dados que se chama o MNIST que são dígitos escritos à mão e isso era um problema que era muito importante porque por exemplo o correio americano e bancos eles têm esses dados tanto em cartas quanto valores escritos no cheque que eles gostariam de ler automaticamente então você tem que reconhecer dígitos escritos à mão que tem uma variedade muito grande e daí com as redes convolucionais isso ficou muito bem resolvido e foi o primeiro grande breakthrough e a questão interessante é que o conjunto de dados é muito controlado esse conjunto de dados MNIST são dígitos escritos à mão de 0 a 9 num formato específico então é uma coleção de imagens que já está toda preparada para aquelas operações que eu falei antes e aí você tem uma rede de convolução que vai exatamente fazer aquilo que eu falei você tem esse aqui cada pedacinho aqui são características de ordens diferentes cada vez mais estruturadas então na primeira tem um exemplo a entrada é o número 3 e aí você tem as arestas em direções diferentes então você tem os neurônios ali criando esses filtros que vão detectar arestas e colocar estruturas de arestas em direções diferentes e aí você continuando nessas características de ordem mais alta você vai pegando estruturações maiores dos dígitos até ter uma coisa que é difícil de interpretar aqui no final que você passa por uma rede totalmente conectada para classificação e aí você tem essa representação que é chamada de one hot encoding que você tem um jeito de um vetor de 10 posições correspondente a 0 e 9 e aí é um one hot encoding porque ele coloca uma probabilidade muito alta em um dos elementos e uma probabilidade muito baixa nos outros e daí você diz bom se é o quarto elemento é o dígito 3 então isso aí é a visualização de uma rede aprendendo em cima das features usando o operador de convolução com o banco de dados apropriado e resolvendo uma aplicação muito prática que é saber ler é o valor de um cheque por exemplo ou endereço de uma localização CEP por exemplo e aí você tem um aprendizado não supervisionado que é um caso bem diferente porque você não porque aqui como é que você treina a rede em um aprendizado supervisionado você vai dar uma imagem correspondente ao 3 e você vai dizer para a rede que ela tem que aprender que isso é um 3 então ela vai querer maximizar uma função de perda por um processo de otimização que a gente vai ver ao longo do curso para sempre que ela vê essas features aqui ela dá essa saída e como é um conjunto de dados limitado bem simples quer dizer anotar esse conjunto de dados é muito fácil o rótulo são exatamente os dígitos de 1 a 3 e a imagem é o desenho correspondente desses dígitos então isso é muito fácil de fazer o problema é que você fazer o aprendizado supervisionado criar esses rótulos em muitos casos não é fácil então o aprendizado não supervisionado ele vem para suprir esse problema e aí você tem dados de treinamento que não tem rótulo então você para você poder treinar a rede você dá aqueles dados de treinamento e a rede ela vai ter que de alguma maneira inferir qual é a estrutura que existe criar um modelo e aí esse modelo pode ser usado para várias coisas inclusive para você amostrar do modelo e gerar novas imagens então aqui é um exemplo de uma rede criando um modelo generativo que ela treinou com dados de animais e consegue depois que tem um modelo a caracterização dessa distribuição de probabilidade associada com esses dados você amostrar dessa distribuição de probabilidade e gerar novas imagens bom então é isso que eu queria falar eu vou desligar aqui a que eu vou desligar e eu vou desligar